Espero que estejas bem. Ontem enviei-te um vídeo meu a explicar o que se está a passar e hoje estou-te a fazer este vídeo porque é um dia muito especial como tu sabes. Hoje é 18 de Outubro e vamos ter a abertura do NV2 onde tu podes começar e iniciares com este negócio da Empower Network e é simplesmente hoje a altura certa, absoluta, que tens de começar neste negócio da Empower Network. E como deves saber, isso implica com que tu comeces a iniciar algo de novo, algo simples. Não há muito para perceber. É uma plataforma totalmente renovada, simplificada. Tem, como te disse ontem, o aspecto do Facebook. Basta tu colocares uma imagem, um vídeo, escreves algo e publicas. E isso vai ser o teu negócio. Se tiveres um produto que possas vender, podes usar essa plataforma. Se não tiveres, tens os produtos da Empower Network para fazer isso. Porquê Empower? Porquê o blog? Portanto, o motivo grande de poderes iniciar aqui e teres o teu blog é porque este blog está ranqueado na Alexa nos top 400, ok? Mundiais, sites mundiais vistos no mundo, ok? E isso faz com que o teu blog seja visto nos primeiros lugares, ok? E por isso é importante ter um blog, não um blog normal, porque esse blog tens de fazer muito por ele para ele ser ranqueado no Google. E Empower Network, com o blog da Empower Network, simplesmente tens o blog ranqueado e aparece nas primeiras páginas do Google. E isso é simplesmente fabuloso. Se tiveres algo para vender, basta colocares lá e isso é visto. E assim simplifica todo o teu processo, teu negócio e isso é que é a mais-valia deste blog da Empower Network. Ainda por cima, com este novo lançamento da NV2, que é simplesmente facilitado, é simples de fazer, não há nada complicado aqui. E isso é um bónus, uma ferramenta estrondosa que tu tens nas tuas mãos. Não precisas saber linguagem, HTML, PHP, nada de CO. Portanto, é tudo simples, simplificado. Até nesta plataforma nova, se quiseres, podes ter o teu domínio próprio, com o teu nome. E só são boas novidades. Isto é só o início do início. Ainda vai haver muitas novidades mais. Mas para isso, para tu começares e teres os bónus e as vantagens, tens de iniciar agora. Portanto, agora, neste momento, é o momento exato para tu começares. Como tinha dito, hoje, vai abrir o carrinho de compras, à volta das mais 4, 3 horas, vais ter o carrinho de compras aberto, para comprares este negócio, os teus 25 dólares, iniciares neste negócio. E assim, usufruir tudo, tudo, que tem esta nova plataforma, é a NV2, o Block Beast. Se me perguntas, quando é hoje? Hoje é o momento, o tempo certo, na hora certa, que tu estás agora. E vais iniciar hoje mesmo, ok? Porque não há outro momento melhor do que começar hoje. E assim, aconselho-te a fazer isso. Faz isso. Hoje temos uma grande programação. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro. Vamos ter também um hangout dos Lazy Minas League, onde vamos explicar mais sobre esta nova plataforma. Estás a receber também os vídeos oficiais da Empower Network, que explicam tudo o que é a nova plataforma. Está simplesmente legendado em português. Se tu não percebes no inglês, tens esse bónus, ok? Que o grupo do Lazy Minas League faz por nós, faz por todos nós. E tu também estás a usufruir disso, porque eu também pertenço ao grupo. E simplesmente, só por isso, estás na minha lista, também estás a receber os vídeos legendados. E futuramente vais ter também o PDF, que são dicas que são dadas, onde vais receber esse PDF, todo traduzido em português, para te poderes orientar e seguir esse PDF. Portanto, as vantagens são todas. Portanto, o que tu precisas é simplesmente começar agora, é a altura certa de tomares a tua atitude, de dares o teu passo, ok? Como tinha-te dito, as pessoas, simplesmente, é que elas são diferentes da maioria, são aqueles que vão ganhar, ok? E é assim ganhar mais do que a média. Portanto, tu tens de começar, faz isso, começa, aprende, toma a tua energia, concentra a tua energia toda neste negócio, foca-te completamente neste negócio. E com certeza, vais ter resultados, se trabalhares para isso, e isso vai-te dar uma janela de oportunidade para tu mudares a tua vida. Portanto, faz isso, começa a fazer, entra com os teus 25 dólares, se tiveres dúvidas, entra em contato comigo, tudo será explicado, e vais começar, simplesmente, num negócio fabuloso, revolucionário, está tudo a mudar, ok? Este negócio vai mudar, Empower Network, vai mudar o sistema todo de fazer negócio e todos vão querer estar aqui. Mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, todos vão perceber o que é Empower Network, o que é este movimento extraordinário e as pessoas que estão por trás desta empresa, ok? Todos nós somos diferentes, somos diferentes, somos positivos, temos boa astral e contamos, simplesmente, contigo também. Eu conto contigo e conto que entras hoje, aqui na Empower Network, com os teus 25 dólares. Conto contigo e vejo-te aí mais tarde no Hangout, que vamos ter, que é às voltas das 23 horas em Portugal, 19 horas em Brasília. E faz esse registro, faltam poucas horas para começares na Empower Network, vai abrir oportunidade para tu iniciares. Não sei quanto tempo é que vai ficar aberto, portanto, o site de compra dos 25 dólares, ok? Onde tu vais iniciar, não sei quanto tempo é que fica aberto. Por isso, é aproveitar, aproveita agora, faz esse registro e eu te vejo aí, daqui, deste lado, ok? Tudo bom e até para o próximo vídeo. Tchau, tchau, até já!